Para o Palmeiras, um simples empate. Para o Flamengo, só a vitória. Vai começar a partida. Toque inicial de Adão, Zico. A primeira participação na partida do lateral direito, o Rosemiro do Palmeiras. Mococa fica por ali, recebendo o Pires. Outra vez Pires. Vai se colocando bem, Mococa recebendo. César. Poste-bola, Zico. César vai atrás. Tita. Jogando pela ponta esquerda, Zico. Na entrada de Beto Foscão. A torcida reclamou uma falta. Manguito. Adilho. Repare você que o Palmeiras está, todo ele, colocado no seu campo de defesa. Toninho. Amorteceu Dequinha. Júnior. Trabalho de Carpegiani. Recuperação do Palmeiras. Baroninho. Pires. Lá do outro lado, pela meia-direita, Jorge Mendoza. Jorginho. Para receber, Pires. Campo intermediário ofensivo do Palmeiras. Ainda Pires. Primeiro tiro a gol. Saiu o Flamengo. Toninho. Robô, de surpresa. Apareceu bem Mococa. Jorge Mendoza. Jorginho não viu Rosemiro. Agora viu. Vai acontecer um bom duelo ali. Júnior de um lado, Rosemiro de outro. Zico. Levando a marcação de Pires, leva a vantagem, recebeu a falta, Carpegiani. Adílio pela meia-esquerda, Adão fica no comando. Adílio. Beto Fuscão. Fez a barragem. É arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Reposição para Júnior. Adílio. Carpegiani. Boa jogada de corpo. Só que tocou mal para o título. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Levantou Gilmar. Mendonça. Regul de Reinaldo na marcação. Rosemiro. Tita também voltou. Levou bem. Boa jogada individual de Tita. Carpegiani. Já marcava o bandeira, posição irregular do ponteiro esquerdo, mas leva vantagem ao Palmeiras. Segue o jogo, Pires. Mococa. Mendonça. Repare o trabalho de Reinaldo no setor de retaguarda. César. Bom momento para o Palmeiras. Cruzamento de Baroninho. Pegou mal na bola. Cláudio Adão. Adílio. Protegeu muito bem a bola. Reinaldo. Já dentro do campo de ataque do Flamengo. Quatro minutos, etapa inicial. Zero a zero. Lançamento para César. O bandeira deu condição legal. Depois ele se arrependeu. Depois ele levantou a bandeira. Quando partiu, ponteiro direito. E depois o César pelo comando. Ele acabou marcando a posição irregular. Lançamento para o campo de ataque do Flamengo Tita. Rosemiro na marcação. Carpegiani. Lancebompa. Pé esquerdo. Grande defesa de Gilmar. Aparece no jogo pela primeira vez. E de que maneira? Muito boa a defesa do goleiro Gilmar do Palmeiras. Cobrança de escanteio para o Flamengo pela ponta direita. Lá vai Reinaldo. De presente para Tita. Adílio. Flamengo pressionando. Júnior. Carpegiani. Levou bem a marcação do ponteiro. Pococa. César Dequinha. Dequinha. Manguito. Toninho. Armação. Adílio Cláudio Adão. Reinaldo. Reinaldo. Toninho virando na ponta esquerda para a Tita. Rosemiro. Gilmar. No quique da bola foi traído o goleiro do Palmeiras. Escantemba é do Flamengo. É o segundo agora pela ponta esquerda. Na bola o ponteiro Tita na grande área. Cláudio Adão. Reinaldo Zico. Aliviando o Pires. Jorginho. Demorou demais para soltar. Carpegiani. Colozzi. Colozzi. Lá vai Dequinha. Ficou com o Rosemiro. César pela ponta direita. E o Manguito. Tocando pela linha de lado. Arremessa do Palmeiras. O Júnior. Na tentativa de cortar o lance. Acabou se contundindo. Arremessa do Palmeiras. Boa bola para Pires. Levou bem. A chance do Palmeiras é boa. Jorge Mendonça. Mococa. Pedrinho. Pé esquerdo. Cantarelli. Um ataque perigoso de um lado. Outro ataque perigoso de outro lado. Adilho. E a contusão do Júnior preocupando todo o banco do Flamengo. Vai deixando o gramado lentamente do outro lado. Flamengo momentaneamente com 10 homens. Pedrinho. César. Quem rebateu foi o Manguito. Arremessa do Palmeiras. Está aí o Júnior. Jorge Mendonça. Do lado direito do Palmeiras. Tem dois jogadores livres, livres. De marcação. Um deles. Rosemiro. Pires. Jorge Mendonça. Abertura na ponta para Jorginho. Não cruzou, não bateu para o gol. Oito minutos. Primeiro tempo. Maracanã. Zero para o Flamengo. Zero para o Palmeiras. Carpegiani. Costa e bola ao Viverde. Rosemiro. Pires. Rosemiro pela meia. Manguito. A abertura foi feita para o jogador. Claudio Adão Júnior já retornou. Indo para o campo de ataque Toninho. Reinaldo. Não estranha o jogo muito lento, não. Primeiro as duas equipes colocando a bola no chão. E segunda, temperatura altíssima. Reinaldo. Marou obstrução do ponteiro direito do Flamengo, favorecendo a retaguarda do Palmeiras. Pelo grupo Q do Campeonato Brasileiro, São Bento e Comercial vão empatando um a um. As duas equipes não têm a mínima possibilidade de classificação. E no grupo R, também já fora. Goiás e Cruzeiro. Um para o Cruzeiro, zero para o Goiás. Resultados que definem. Curitiba e 15 de Piracicaba. Vitória e Guarani, 0 a 0. Vires. Júnior Zico. Lá vai Toninho. Ficou no terreno o Pires e a reversa do Flamengo. Reinaldo. Encostou Pedrinho. Reinaldo. Adílio, se quiser de novo, Reinaldo. Lutando com o Mococca. Mais um escanteio para o Flamengo. É o terceiro escanteio. O que tem de papel aí? Já vai Reinaldo. Adão. A sobra de Adílio. No esporte ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Tentativa do comandante de ataque, César. Leva bem Manguito. Levou, ganhou a grande área. Que facilidade. Pé esquerdo. Olha o gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jorge Mendonça, completando a jogada individual. Arraça a vontade e a força do centroavante César. Grande gol. Jogada toda ela do centroavante César do Palmeiras. E a nova saída para a equipe do Flamengo. Que silêncio no estádio. Carpegiani. Foi empurrado pelo jogador Mococca. Vai chamar a atenção, ele já pediu desculpas para o árbitro, Carlos Martins. Lutando o Júnior. Reinaldo. Aí o cruzamento para a grande área. Beto Fuscão. Adílio. Zico. Tita tentou Júnior. Está mais para o Beto Fuscão. Amortece Jorginho. Palmeiras vai à frente aqui no Maracanã. 1 a 0. Gol de Jorge Mendonça. César. Baroninho. Tentou na ponta. E a bola acabou realmente saindo com um tiro de meta para a equipe do Flamengo. Está certo que é muito cedo, mas para um time que joga beneficiado pelo empate, o Palmeiras deu um grande passo para a sua classificação. E a falta que favorece a equipe do Flamengo. Mas é incrível como o torcedor do Flamengo não está acreditando no que está vendo. Carpegiani. Adílio. Chegou Toninho. Boa abertura na ponta esquerda para a Tita. Carpegiani. E o recuo de Jorge Mendonça tranquilizando o sistema de retaguarda do Palmeiras. Lateral direito, Rosemiro. Pires acompanhando lentamente Jorge Mendonça. Quase que no centro do seu vídeo. E o arremesso lateral de graça para a equipe do Flamengo. Adílio. Carpegiani. Zico fica ali pela meia esquerda. Bom combate de Mococa. Perceba que está em todos os lados do campo. Rosemiro. Mococa. Beto Fuscão. Finalmente Gilmar. No intervalo estaremos acompanhando para você a loteria esportiva com jogos internacionais com resultados definitivos. Jogos de número 6 a 13 já com números finais. Sem qualquer pressa, Polozzi. Reinaldo. Deu bem a Júnior. Zico. Palmeiras todo fechado. Tita. Saiu o cruzamento para Zico. Estava tentando a bicicleta. Ganha bem Carpegiani para a equipe do Flamengo Toninho. Outra vez o capitão. Lá vai Carpegiani. Mais um escanteio. 15 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Um para o Palmeiras. Jorge Mendonça. Zero para o Flamengo. Reinaldo. Toninho de frente. Ouve a sola. Bem marcada. Carlos Martins com a visão encoberta. Acabou marcando bem. Braço esquerdo erguido. Dois lances que favorecem a equipe do Flamengo. Barreira do Palmeiras. Sendo formada aí quase que na entrada da grande área. Já dentro da meia lua. Zico na bola. Carpegiani também. Carpegiani e Zico. Batendo para o gol. Carpegiani também. Carpegiani e Zico. Batendo para o gol. Assim rapidamente. Jorge Mendonça. Rosemiro no auxílio. Boa bola tocada. César. Ele e Manguito. Ganha esse canteio o Palmeiras. Na marca de 36. Cobrança para o ponteiro esquerdo. Baroninho. Polozzi vai para a grande área. Vai bater. Pedrinho chegando. Toninho tirou. Uma jogada ensaiada com o ponteiro Baroninho levantando para o Pedrinho que já estava no bico da pequena área. E agora o Jorge. Jorginho pela ponta esquerda. Carpegiani. Toninho. Zico. Adilho. Dequinha. Carpegiani. Zico tentando uma jogada individual. Dois na marcação. Reinaldo. Claudio Adão. Beto Fuscão. Tita. Pires. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Lance normal de Jorginho acabou. Virando sem olhar. Arremesso do Flamengo. 38 e 30. Primeiro tempo. 1 a 0 Palmeiras. Gol de Jorge Mendonça. Jorginho. Antecipação Polozzi. Toninho. Zico. Levou Pedrinho. Armou o pé esquerdo. Depois ele preferiu o passe. Muita indecisão do ataque do Flamengo. Manguito. Na dividida com o César. Houve a mão do jogador do Flamengo. Quase, quase ele entrega. Uma bola limpa, redonda para o César. E não tinha ninguém atrás do Manguito, a não ser o Cantarelli. Vai cobrar Rosemiro. Ele de novo. Boa bola para o César. Flamengo na marcação. 2 agora. Cantarelli. Levando o Flamengo para o campo de ataque. Carpegiani. Adílio. De presente para Baroninho. Jorge Mendonça. Tentando o Baroninho. Adílio foi para a cobertura. Colocou bem o corpo. Proteseu bem a bola. Reinaldo. Intermediária a intermediária. Para Toninho. Pedrinho. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Reinaldo. Cruzamento é bom. Livre, livre. Zico. Zico, Cláudio, Adão. A condição de jogo era perfeita. Aconteceu que o Polozzi não acompanhou. E os dois jogadores do Flamengo subiram livre com o Beto Fuscão. Reinaldo. Tirou Pires. Pires. Jorge Mendonça. 41 minutos. E os jogadores do Flamengo estavam retornando, portanto, em condição ilegal. No esporte, ganhar é bom. Competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. 41 minutos e 40 segundos. Maracanã. 1 a 0, Palmeiras. E agora a temperatura diminuiu um pouco. 31 graus. Tita. César. Marcou toque. Ofertação de Carpegiani. Tita. Refiltração de Adilho. Deu certo ainda. Cláudio Adão. Pé direito. Gilmar apenas acompanhou. Houve desvio, sim, do jogador do Palmeiras. A ponta esquerda, Júnior. Levantamento perigoso, Pires. Jorge Mendonça para Jorginho. Carpegiani. Adilho. Carpegiani. Júnior. Cláudio Adão. Boa bola. Zico. Cláudio Adão. Gilmar. Boa defesa. E o Zico pedindo ali para o Adão. Adão. Estava livre, livre aqui pela meia direita. Veja a boa defesa de Gilmar. Jorge Mendonça. Olha aí. Não é. É que eles estão criando mesmo. Olha o Palmeiras, Jorginho. Olha o gol. César na trave. Livre, sem goleiro. O Palmeiras perde o segundo. Que coisa incrível, César. Que coisa incrível. Sem goleiro. Agora o Tele pode até falar. Se é que ele consegue falar. O Tele está muito nervoso aqui no banco. Tele, alguma alteração para o segundo tempo? Não, por enquanto não. Era o segundo gol do Palmeiras que pintava nos pés do César. E o placar do Maracanã, com aqueles dois bonequinhos, o bonequinho consolando o outro. Evidentemente alguém consolando o César, porque estava fácil demais. O torcedor do Flamengo parece mais motivado. Zico, decida é boa. Decida é boa. Boa bola para a Tita. Fuscão chegou. Escanteio para o Flamengo aos 44 minutos e 50 segundos. Você já deve ter imaginado o que será o segundo tempo deste grande jogo de futebol. Cobrança para a Tita. Lançamento para Zico, Manguito. E apenas o tiro de meta. Tempo regulamentar esgotado aqui no Maracanã. Neste primeiro tempo, 1 a 0 Palmeiras. Reinaldo quer ganhar um escândalo. Vai embora César. Vai tentar descontar. Dequinha sobre ele. César. Virou bem lá para a ponta direita. Rosemiro, 45 minutos e 50 segundos. Cruzamento é bom para Jorginho, Manguito. Final do primeiro tempo. A Pita, Carlos Martins. 1 para o Palmeiras, 0 para o Flamengo. Marcelo. Olhando para todos os lugares ali do gramado. O árbitro, Carlos Martins, o gaúcho. Saiu o Palmeiras. Rosemiro. Pires. Jorge Mendonça. Cruzou mal. Bola de presente para a equipe do Flamengo, que vai partir por tudo ou nada. O empate não interessa. Tequinha. Tita. Quando ele percebeu ali o lateral direito, o Rosemiro. Virou bem o jogo para Manguito. Carpegiani. Adílio pela meia direita. Zico fica no círculo central. Adílio. É o jogador que procura penetrar. Beto Foscão. Pires. Rosemiro. Jorginho pela meia. Aproveitou a descida também do ponteiro direito. Lateral direito, mas que é muito também ponteiro direito. Várias vezes ele sobe como ponteiro direito o Rosemiro. Zico. Adílio pela meia direita carregando o Flamengo. Na ponta está Reinaldo. Cláudio Adão Quis enfeitar De primeira, boa bola virada por Jorge Mendonça Na ponta esquerda, Baroninho. São dois contra dois. Vai retornando Toninho. É o Manguito na marcação. Apertou, ganhou. Reinaldo. Falta cometida pelo jogador Mococca. Vai lançar a bola, vai receber ali uma Advertência do árbitro gaúcho. Carpegiani. Adílio. Pedrinho. A bola chegou a sair. Cobrança pela ponta direita para Reinaldo. Lá vai o ponteiro. A sobra, Adílio. Apenas tiro de meta para o Palmeiras Com dois minutos do segundo tempo. Criança que pratica esporte Respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano um da criança brasileira. Bola do Cantarelli. Carpegiani. Palmeiras deixa visivelmente apenas um homem Na sua parte ofensiva. Exatamente o centroavante César. Jorginho agora acompanhando. César. Mendonça Rosemiro. Jorginho. César Pires. Da ponta esquerda para Baroninho. Vai se aproximando o Pedrinho. Procura a grande área. Boa bola. Mococa. Baroninho. Cruzamento para Jorge Mendonça. Tentando César. É uma jogada que o Mendonça Sempre prepara para quem vem de trás. Ainda o Palmeiras, Pedrinho. Mococa. Interceptação de Carpegiani. Zico de primeira, Reinaldo. Bom corte para dentro. Para fora agora. Zico. Livre de marcação. Beto apenas olhando. Já não sabe o que fazer com a bola. Toninho. Deu tempo para que o Palmeiras voltasse. Todo ele. Carpegiani. Exatamente o que acontece. Ficam os dois jogadores do Flamengo. Banguito, Dequinha e o César. No jogo 4 da Loteria Esportiva. Espírito Santo 0. Goiás 2. Vai dando coluna 2. No jogo 2. Santa Catarina 0. São Paulo 1. Vai dando a 2. Júnior. Oito minutos do segundo tempo. Adão, Zico, pé direito. Foi para o esquerdo. Penalte. Marca o árbitro Carlos Martins. Penalidade máxima quando preparava para se chutar. E ele hesitou com a perna direita, com a perna esquerda. Os zagueiros do Palmeiras que acompanhavam. E você que tem a visão atrás do gol. Vai chegar a sua conclusão se houve ou não houve. O que é certo que marcou o pênalti Carlos Martins. Que favorece a equipe do clube de regatas do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Polozzi ali. Respeitosamente. Discutindo com o árbitro. Capitão Pedrinho também. Está marcado o pênalti. Gilmar parece que procura uma concentração especial. Não se envolve nos problemas. Parece que leva a fé. De um lado Zico. De outro lado Gilmar. A grande oportunidade para o Flamengo empatar a partida no Maracanã. Vai para o gol Gilmar. Pode ser a consagração do Gilmar. No meio do gol. Deu até para ajeitar o cabelo. É calmo demais. O hábito vai recomendar alguma coisa para o goleiro. Para que ele fique em cima da risca de gol. Zico com a mão na cintura. Fora da grande área. 10 minutos. Zico. Pé direito. Gol do Flamengo. Empatada a partida no Maracanã. Na marca de 10 minutos. Zico. Um para o Flamengo. Um para o Palmeiras. Com muita categoria cobrou. E o Gilmar partiu para um canto. E veja que o placar coloca o nome do Zico. Maior do que isso não dá. Só se aumentar o placar. Um a um. Está aí a explosão da torcida rubro-negra aqui no Maracanã. E a nova saída do Palmeiras. Carpegiani. Zico. Claudio Adão pela ponta esquerda. Pega fogo o jogo. Lá vai Adão. Levou. Saiu com a bola, sim. De presente. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. E esse público proporcionou uma arrecadação de 8.277.830 cruzeiros. 8.277.830. Rosemiro. 112.047 espectadores. Está aí o Palmeiras. Jorginho pela ponta direita na grande área pedindo bola a César. Saiu o cruzamento. É bom. Jorge Mendonça. Barolinho. Batendo para o gol. Cantarelli. Bem colocado o goleiro do Flamengo. E a bola é para a equipe do Palmeiras. Já saiu o Jorginho. Entrou o Carlos Alberto. Rosemiro estava olhando. Lançaram o Claudio Adão. Evitou a saída. Adão. Pires. Rosemiro. Beto Foscão. Mococa. Pires. Pires. Lançamento para Jorge Mendonça. A bola pegou efeito do lado contrário. Você percebe pela atitude dos jogadores. Como nesse lance. Que o Barolinho. Disse para o Jorge Mendonça. Está tudo certo. Que o time do Palmeiras ainda está equilibrado emocionalmente. Jorge Mendonça. Lá pela ponta esquerda. Barolinho. Vai penetrando. Tentou. César. Cantarelli ficou no meio do caminho. César. Cardos Alberto. Para ninguém. Tiro de meta Flamengo. Carpegiani. Zico. Seria para o Adílio. Mococa interceptou muito bem. Descendo Mococa. Vai penetrando o Cardos Alberto. César. Cometeu falta sobre o jogador Dequinha. Carlos Martins dá cartão amarelo para Jorge Mendonça. E quando foi devolver a bola para o Cantarelli. Mandou pela linha de fundo. E é o primeiro cartão na equipe do Palmeiras neste campeonato. Adílio. Júnior. Levou Mendonça. Carpegiani. Júnior. Vai pela meia direita. Claudio Adão no comando. Pedrinho. Gilmar. Dita. Recebendo o Zico. Boa bola para Júnior. Adílio entre dois pires. Já marcava a pauta. Carlos Martins bateu Gilmar. Já está valendo. Carlos Alberto. Rosemiro. Carlos Alberto vai passando do lado do Rosemiro. Mendonça. Estourou contra o Rosemiro. E a bola não vai sair não. Não saiu mesmo. Mendonça. Que finta linda sobre o jogador Manguito. Carlos Alberto. Júnior. Dequinha foi quem cortou. Pedrinho. Pedrinho. Foi travado por Beto Foscão. E aí. Coloca na frente César. Dequinha vai atrás dele. Bem César. Levou vantagem. Mas lá teve que paralisar. O empate classifica o Palmeiras para as finais. Para disputar as finais com o Internacional. Além de Vasco e Curitiba. Em caso de empate Flamengo e Palmeiras ficariam com cinco pontos ganhos. Mas o Palmeiras tem um saldo de oito gols contra seis do Flamengo. E a cobrança para o ponteiro esquerdo Barolinho. Que saiu daquela posição para a ponta direita. Batendo forte. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Carlos Alberto. Num tiro fortíssimo do ponteiro esquerdo Barolinho. Carlos Alberto. Coloca o Palmeiras em vantagem no Maracanã. Falta de Carlos Alberto. O César. Tele, exatamente o grito foi do Tele. Exato. Ele está desesperado pedindo que o César saia de uma vez de campo. É o que vai acontecer agora. Vai entrar o Zé Mário na equipe do Palmeiras. Camisa número 15. Tita. Saiu o cruzamento para Zico. Polozzi aliviando. Carpegiani. Tita. Cruzamento seria para Dílio Polozzi. Carpegiani. Rosemiro. Rosemiro. 27 minutos do segundo tempo. 2 para o Palmeiras. Com o tele agitadíssimo. 1 para o Flamengo. Carpegiani. Tentando levar a marcação do Zé Mário. Dequinha. Manguito quase. Deu um tapa no Barolinho. Deu um tapa no rosto do Barolinho. O ato não viu. Adílio. Domínio de Toninho. E no Flamengo vai entrar Carlos Henrique no lugar de Reinaldo na ponta direita. Reinaldo cruzou mal. Pires. Abriendo para Rosemiro. Levando a marcação de Júnior. Júnior também já não tem condição legal. Física. Jorge Mendonça lançado. Vai contra Manguito. Já na grande área. Mendonça. Boa bola para Barolinho. Palmeiras chega muito fácil. Rosemiro. Tem Carlos Alberto. Dequinha afastou. Mococa. Lá vai o Palmeiras. Pedrinho. Cruzamento para Zé Mário. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo ano 1 da criança brasileira. E a torcida do Palmeiras começa um carnaval nas arquibancadas do Maracanã. Carlos Henrique. Cobertura de Fuscão. Rosemiro. 29 minutos, 16, faltando para que o Palmeiras chegue à fase final do Campeonato Brasileiro. Vai ganhando por 2 a 1 no Maracanã. Toninho. Adilho. Fugindo Zico. Gilmar. Jorge Mendonça. Leva vantagem o Palmeiras. Rosemiro. Lutando com o Júnior, recebendo falta. Cobrança para o próprio Rosemiro. Deixou Mococa. Não. É o lateral. Zé Mário. Pedrinho. No jogo 1 da loteria esportiva, Mato Grosso 0, seleção do Rio 2, coluna 2. Lançamento é bom para Jorge Mendonça. Ganhou de Toninho. Jorge Mendonça. Toninho ali. O círculo do Palmeiras pediu o pênalti. E ele foi empurrado. Adilho. Jogadores do Palmeiras apertando a marcação na saída de bola. Júnior. Pedrinho. Lançamento legal, condição legal. Exatamente, Tequinha dava condição legal. Baroninho. Olha o Palmeiras. Grande bola. Pedrinho. Gol do Palmeiras. Pedrinho. Golaço, golaço do Palmeiras no Maracanã. Pedrinho de joelhos para a torcida do Palmeiras. Três Palmeiras, um Flamengo. 31 minutos e meio em pleno Maracanã. Que jogada belíssima que você revê. Aos 31 minutos do segundo tempo. E na arquibancada, e na arquibancada do Maracanã, daqui a pouquinho você vai ver. O público já deixando as dependências do Maracanã, faltando 14 minutos para o encerramento da partida. Nova saída para a equipe do Flamengo. Grande exibição da Sociedade Esportiva Palmeiras. Veja bem, aí é geral. Vai entrar no lugar de Adílio. Júnior. O empurrão de Júnior sobre o Rosemiro. Agora vai entrar Bejoca. Faltam oito minutos. O esporte ganhar é bom, mas o mais importante é competir. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano um da criança brasileira. Cotinho. Cotinho não quer falar. Ele não quer dar entrevista por enquanto. Zé Mário. Pedrinho. Movimentando a Pires. Lançamento para Jorge Mendonça está totalmente impedido. Marcou bem o Bandeira. O próprio Cantarelli cobrou. Um de Jorge Mendonça. Outro de Carlos Alberto. E completando Pedrinho para o Palmeiras. Um gol de Zico cobrando o pênalti para o Flamengo. Na velocidade de Carlos Henrique. Rosemiro comete falta. Ajeitando a bola Zico. Já de pé o Rosemiro. Bejoca no gramado. Cobrança para Zico. Gilmar orientando a formação de barreira do Palmeiras. Cobre o canto direito. Veja o Carlos Henrique que fica ali à frente do goleiro. Mateus Zico do outro lado. Vamos, portanto, aguardar a definição do local das duas partidas. Ou a ordem. Lançamento de Rosemiro. Ouve o toque. O quarto já marcou. A equipe que tiveram o melhor salto de gols. Enfim, tiveram o melhor aspecto técnico. Jogaria a primeira partida fora de sua casa. Tendo o benefício de jogar a segunda em casa. Júnior. Carpejane. Pires. Torcida do Palmeiras cantando. Está chegando a hora no Maracanã. Lançamento de Jorge Mendonça. É bom na ponta esquerda para Baroninho. Cartos Alberto. Houve o desvio da zaga. Rosemiro se aproximando. Ganhou de Júnior. Ainda outra vez. Saiu o cruzamento. Jorge Mendonça. Pegou mal. Pegou mal. 41. Cartos Henrique. Beijoca. Acertou o Pires. Acertou o rosto do Pires. E deve ter quebrado o dedo. Beijoca. Foi direto ali para o médico. Lógico. E o Beijoca está querendo arrumar confusão. Olha lá. Agrediu o jogador do Palmeiras. Agrediu o Baroninho. Está expulso, né? Tanto é que ele está guardando amarelo para dar o vermelho. Lógico. Mas quando o Coutinho colocou o Beijoca em campo, depois o Coutinho precisa explicar por que ele colocou o Beijoca. Primeiro que não ia virar o jogo. E segundo que o Beijoca não tem todo esse futebol. Terceiro que ele entrou para arrumar confusão. Ele é avaiado pelo próprio torcedor do Flamengo. É o antijogo. Falta para a equipe do Palmeiras. O Guap chamou a bandeira. Ayrton. Bernardoni. Cobrando o Rosemiro. Iris. Lançando o Jorge Mendonça. Pedrinho. Pelo tempo regulamentar, faltando apenas um minuto. 44, 3 a 1, Palmeiras. Jorge Mendonça. Virando na ponta esquerda para Baroninho. Pedrinho. Palmeiras toca a bola, prende a bola. Vai Baroninho pela ponta esquerda. O time do Flamengo parado. Desceu bem. Olha o quarto gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. É o quarto gol. Zé Mário consolida uma goleada histórica no Maracanã sobre o Flamengo. 4 para o Palmeiras, 1 para o Flamengo. Zé Mário de cabeça. Na marca dos 45 minutos do tempo regulamentar. Que jogo histórico para as tradições da sociedade esportiva Palmeiras. 4 a 1. E a nova saída para a equipe do Flamengo. Fim de jogo. Grande vitória do Palmeiras. Telê, Santana poderia ser ouvido. Mas ele não quer falar por enquanto, Luciano. Eles tentaram ouvir os jogadores do Palmeiras que estão se retirando de carro. E a nova saída. E a nova saída. E a roupa